A dia a dia, a dia a noite, a invasão tá uma soite A dia a dia, a dia a noite, a invasão tá uma soite Ô seu Caju, vamos cantar um trocado e fazer um farrabo fado e da poeira levantar Pode cantar, ó tem a coisa do negão, mas não bula comigo não, olha a costa de lá pra cá E a Rocha e lá o banhão, que eu nunca dei, nunca apanhei, nunca briguei, nunca matei, nunca cantei pra não ganhar Pelo direito da lei, a Gilberto tá me escutando, no solo pernambucano e chifando a popular E eu aqui já tô cantando e no dia que eu tô danado, eu jogo cobra da viada, o banqueiro paga a milhão Quando eu conto o meu recado e me prate bem atenção, e Luiz sai meu carreirão e ela tá a me escutando E lá vai o meu carreirão e vem ali meu caro amigo, eu tô cantando contigo e a tampa vai pipoca Aí eu saio de lá o contigo, nego da cerebobeia, macaco do pé de pé e a tambureto de fuar E eu já tenho a minha ideia, meu colega nessa posse, meu amigo Lucio Rossi também tá a me escutando Mas eu aqui tenho o meu fosso, quando eu tô aperreado, eu ando em pé, corro deitado, eu me levanto sem andar Mas no dia que eu tô danado, eu canto o coco, analiso, machuco, peneiro o piso, toco o fogo e boto lá Mas de todo jeito analisa, pernambucano e lá vai outro carreirão e no estilo de eu cantar Mas você me presta atenção, eu cantei em caruaru, esse é castanho e caju e a tampa vai avuar Vai cantar eu e cada tu, isso o sanão tá me escutando e no solo pernambucano e Luiz sai popular E eu daqui que sou bacana, o Fernando tá me escutando, tá certo que tá gravando pro LP eu gravar A dia, a dia, a dia, a noite, a invasão tá uma sorte A dia, a dia, a noite, a invasão tá uma sorte